Transmundial Aqui tem mais alegria Direção Geral Francisco Rossi Nova Difusora M São Paulo, Brasil Aumente o volume Chegue mais perto Agora já vai começar Francisco Rossi, você Uma amizade que vai sempre existir Com esse amigo você pode contar Com esse amigo você pode falar Francisco Rossi, você Alegria da nossa cidade Francisco Rossi, você Um amor para sempre Um amor de verdade E agora, aqui na Nova Difusora A comunicação, a alegria A emoção e a amizade de Francisco Rossi O seu amigo de sempre Francisco Rossi e você Todos nós juntos Um amor de verdade Francisco Rossi Francisco Rossi, Francisco Rossi Francisco Rossi, você Analisos da Nova Difusora Com a Cristiane Picão, Júnior Você pode mandar um e-mail aqui Para a gente Fale conosco Arroba Novadifusora.com.br Telefone Você já sabe 3681-136-368-1134 Não mudou É sempre o mesmo E você pode ouvir o programa Pelo site da Rádio www.novadifusora.com.br E você pode curtir também a Nossa página no Facebook www.facebook.com.br Rádio Nova Difusora M1540 E conosco aqui O Antônio Júlio Baltazar Olá gente amiga Muito boa tarde 12 horas e 9 minutinhos Uma terça-feira muito legal Com muito sol Amanhã prepare-se também Uma super, super quarta-feira Amanhã tem tudo o que o brasileiro quer Amanhã tem depoimento lá em Curitiba Da pesada Tem muitos fatos marcantes acontecendo Especialmente na capital federal Enfim O Brasil não para Pipocam E fatos importantíssimos Tomara que esses fatos lá na frente Redundem exatamente no bem Naquela parte boa do Brasil Tudo bem Rossi? Tudo bem, graças a Deus Vamos agora Previsão da Climatempo Tempo e temperatura É, a previsão da Climatempo Para esta terça-feira É de sol com algumas nuvens Mas não chove Que coisa, hein? Não cai uma gota de água, né? A temperatura varia entre a máxima de 33 É, se prepare, hein? Sensação térmica Em alguns lugares aí Eu estive no interior do estado Peguei lá uma sensação térmica de 40 graus E como é que vai ser o nosso verão, então, Rossi? Está prometendo, hein? Está prometendo E está longe, hein, o verão, hein? Então, nós temos 10 dias ainda de inverno Depois primavera Aí depois de 3 meses É que vem 22 de dezembro É que começa o verão É, é verdade Promete, hein? A gente tem que preparar o ventilador aí A mínima vai ser de 17 graus Que bom que a gente Eu gosto de calor E como é bom a gente dormir Sem precisar de cobertor, né? E às vezes a gente dorme bem à vontade E eu gosto Adoro o calor Bom No dia 17 de setembro Das 9 às 14 horas O Parque Vila Lobos Receberá o 11º Dia Vascular de São Paulo A Ação de Cidadania Tem a missão De proporcionar gratuitamente Triagem sobre possíveis Doenças vasculares na população E orientar sobre formas de prevenção E tratamento das enfermidades circulatórias O atendimento será realizado Em uma carreta e tendas de apoio O evento é organizado Pela Sociedade Brasileira de Angiologia E de Cirurgia Vascular Com o apoio da Farmoquímica e Kendal Então, vou repetir Vai ser dia 17 Que é domingo É, domingo agora Das 9 às 14 horas Hoje nós vamos ter uma mesa redonda Interessante Com o presidente nacional Do Partido Ecológico Nacional O PEM Que é o partido do Bolsonaro, né? Do Bolsonaro Vamos ver se o presidente nacional Traz aqui o Bolsonaro Aqui na rádio Uma primeira oportunidade E o Alexandre Gentil Meu velho amigo Querido amigo Jovem ainda Ele é presidente municipal Do Partido Ecológico Nacional É o PEM Lá de São Paulo E é claro A participação do Antônio Júlio Maltazar Tenho aqui o Jornal Estado de São Paulo A Polícia Federal aponta Crimes de Temer Em desvios praticados Pelo PMDB O Maltazar é a primeira vez Que se fala abertamente Em corrupção do presidente da república A gente nunca ouviu falar, né? Documento Esse afunilamento Desculpa, Rolto Mas vai ser uma chegada Realmente Como diriam os locutores Empolgante Documento indica Que o presidente recebeu 31,5 milhões em vantagens Por fazer parte de quadrilhão O Palácio do Planalto Nega a participação dele Então, tá aí Tem também a manchete Do Diário da Região Uma manchete um pouco marota, né? Tá aqui, ó Ministério Público Acusa o doutor Rogério De ter funcionários fantasmas Quem lê rapidamente Vai achar que é o Rogério Lins Só que É o vereador lá de Santana de Parnaíba Segundo denúncia Prejuízo aos cofres públicos Municipais Passa de 437 mil reais Ministério Público Pediu afastamento preventivo E indisponibilidade de bens Do vereador de Santana de Parnaíba Que coisa, hein? Claro, né? Existe a presunção da inocência Mas quando o Ministério Público Acusa Não faz assim de graça, né? Com certeza Com certeza Já Essa Essa notícia Ela já vem Amadurecendo Porque Eu me lembro Do próprio diário Da região Ter tratado já desse assunto Alguns meses atrás É, com tudo isso que está acontecendo Tem muita gente Que exerce mandato, né? Como resultado De um voto De confiança do povo Através do voto E continua aprontando, né? Continua aprontando E a gente ouve falar De gente aprontando Bem pertinho da gente, né? Bom, Folha de São Paulo Folha de São Paulo Procurador atuou em favor Da JBS Sugerem E-mails Você duvida aqui? Não, não Não duvido não Dá pra duvidar Não, não Não dá Em mensagens Marcelo Miller Orienta advogados Sobre leniência da empresa Ele diz que jamais fez Jogo duplo Mas que é estranho, né? Muito Ele se afasta De uma carreira Brilhante Brilhante Que é almejada Por qualquer estudante De direito Advogado Segura É Com uma segurança tremenda, né? Tem o princípio Da inamovibilidade, né? Repenta essa palavra Inamovibilidade É duro essa aí Inamovível, né? Ele é inamovível Ou seja Mesmo que um governador O presidente da república Quiser tirar da cidade Tem esse princípio Ele não consegue O promotor fica na cidade Enquanto ele quiser Ninguém interfere Na carreira dele E há muitos promotores Que se aproveitam disso Até Pra arriscar o olho De uma candidatura prefeita E etc Porque eles também Podem se filiar A qualquer partido Faltando 90 dias Pra eleição Isso tem que mudar também Tem que mudar Então tá aí Ou Vamos tentar Depois de inverno Ser promotor, né, Ross? Bom, tem aqui a foto Do Joesley Descendo Do jatinho Mas o jatinho Não é dele É da Polícia Federal E ele Indo Pra prisão Lá Em Brasília E o detalhe Da foto Rossi Ele segurando Dentro do carro A caminho Do avião Da Polícia Federal Um tercinho Ele é muito religioso Muito religioso Comovente Bom Ele tá pedindo perdão Pelos crimes Que ele cometeu E o brasileiro É que paga o pato Ou melhor dizendo Paga a carne Que é caro Bom Delação de Palocci Tem aqui notícias Da Rádio 2 E tem a primeira notícia Aqui com a repórter Bernadette Drusia Defesa de Lula Delação de Palocci Afasta Advogado De defesa De Lula Vamos lá Advogado José Roberto Batóquio Resolveu abandonar A defesa de Lula Depois que o ex-ministro Antônio Palocci Acertou a delação Premiada Nos casos Conduzidos pelo juiz Sérgio Moro O criminalista Defende o ex-ministro Em diversos processos Fora da Lava Jato Agora saiu dos casos Em que o ex-presidente Lula É acusado de envolvimento Juntamente com Palocci Segundo o advogado O motivo É a incompatibilidade Da atuação Em favor Dos dois acusados Uma vez que o ex-ministro Em suas declarações À justiça Entregou O ex-presidente Batóquio Foi integrado A equipe de defesa De Lula Em junho Do ano passado Quando já atuava Em favor De Palocci E também do ex-ministro Guido Mântega Bernadette Drusian Para a agência Rádio 2 De notícias É que também Equipamentos usados No sistema Cantareira Em São Paulo São emprestados E ajudarão A combater Os efeitos Da seca No nordeste Com o repórter Humberto Ferretti Estado de São Paulo Ajudará a combater Os efeitos Da estiagem Em Sergipe Os governadores Geraldo Alckmin E Jackson Barreto Assinaram nesta segunda Um acordo Que prevê O empréstimo Para a companhia Sergipana De abastecimento De bombas Que foram utilizadas Na reserva técnica Do sistema Cantareira São dois conjuntos De equipamentos Com capacidade Para até 2 mil litros Por segundo Cada um Que ajudarão A garantir O fornecimento Na região metropolitana De Aracaju Por pelo menos Seis meses Alckmin explicou Que com a queda Da vazão Do rio São Francisco Sem as bombas A captação de água Não seria possível Nós adquirimos Uma boa tecnologia Na questão Na crise hídrica De 2014 Aqui em São Paulo E equipamentos De grande potência Para poder retirar Água De regiões Mais profundas O rio São Francisco Na sua foz Na chegada Lá em Sergipe Ele abaixou o nível Tendo em vista A grande seca Que está ocorrendo E com isso Dificulta A retirada De água Para a capital Então cedemos Para o governo Sergipe E é uma maneira De retribuirmos A tantos sergipanos Que tem construído Aqui O nosso estado De São Paulo Alckmin explicou Ainda Que como São Paulo Superou A crise hídrica E novas obras Serão concluídas Nos próximos meses Essas bombas Não devem Ser utilizadas No estado Tão cedo Nós não estamos Utilizando E nem temos Previsão De utilizar A curto prazo Porque estamos Com mais de 60% De reservação De água Nas represas Do sistema Cantareira De outro lado De outro lado Agora em dezembro Fica pronta A interligação Do Jaguari Com a Tibainha Estamos interligando Duas importantíssimas Bacias hidrográficas E está chegando A água Do São Lourenço 74 quilômetros De distância O estado de Sergipe Não terá nenhum custo Pelo empréstimo Das bombas Humberto Ferreti Agência Rádio 2 De notícias É 12 horas e 18 minutos O Jackson Barreto Foi meu colega De Câmara Federal Viu Ele estava lá Na Constituinte E se não me engano Também foi meu colega No meu primeiro mandato Na eleição Que eu me elegi Em 1978 Faz alguns aninhos Bom Ministério da Saúde Prorroga vacinação Contra HPV Até março do ano que vem Com a repórter Isabela Moraes Vacinação contra o HPV É prorrogada Até março de 2018 Segundo o Ministério da Saúde A medida valerá Apenas para cidades Que ainda tiverem Estoque da vacina Com validade Até este prazo A imunização Vale para homens e mulheres De 15 a 26 anos Com esquema vacinal De 3 doses Com intervalo de 0, 2 e 6 meses A extensão foi feita Devido às baixas coberturas De vacinação Entre adolescentes E a verificação De estoque válido Após este período A vacina volta A ser indicada Apenas para o público Alvo original Que são meninas De 9 a 14 anos Meninos de 11 a 13 Pessoas com HIV e AIDS De 9 a 26 anos Transplantados E pacientes Oncológicos Isabela Moraes Agência Rádio 2 De notícias Doze horas e 19 minutos Nós vamos a um breve intervalo Já já Nós voltamos Com a sua participação É o ouvinte em primeiro lugar Com muita informação Com mais emoção Francisco, Rossi e você Nova Difusora Rádio Nova Difusora AM Mil quinhentos e quarenta Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora Pelo aplicativo Baixe agora no seu smartphone Aplicativo Nova Difusora Você pode ouvir em qualquer lugar Aplicativo disponível em todas as plataformas IOS no seu iPhone Também no seu celular Android Você vai ouvir a melhor programação Nova Difusora Cada dia mais perto de você A Cabo Net agora também é HD Nova imagem, novos canais e novas velocidades de internet na sua casa Com os pacotes combinados de TV mais internet Você tem tudo o que a sua família quer Velocidade, diversão, torcida, informação e muita emoção Assine Cabo Net agora mesmo Ligue para 3956-1000 e surpreenda-se Cabo Net, o mundo ao seu alcance Como é que você conseguiu esse carrão? Guardando um dinheirinho Dinheirinho? Cem reais Como assim cem reais? Guardei cem reais no fundo de investimento Hiperfundo Bradesco um mês inteiro E foi sorteado Hiperdica, hein? A promoção do Hiperfundo está sorteando mais de quatro e meio milhões de reais em prêmios no ano Faça já pelo celular ou pelo site do Bradesco E, se precisar, pode resgatar a qualquer hora Acesse banco.bradesco.com.br O seu carro merece o melhor Revisão com preço baixo Aqui tem honestidade Miguel, centro automotivo Mecânica em geral Sistema leva e traz Promoção Verificação de filtro Mais cabo Mais velas Grátis Alinhamento mais campagem De cento e dezenove e noventa e nove Por apenas oitenta e nove e noventa e nove Balanceamento De cinquenta e noventa e nove Por trinta e nove e noventa e nove Atenção pra esta grande promoção Montagem de pneu Nove e noventa e nove cada Até aro dezessete Limpeza de bicos A partir de quarenta e nove e noventa e nove Miguel, centro automotivo Mecânica em geral Fica na Avenida Deputado Emílio Carlos Número setecentos e doze Centro de Carapicuíba, São Paulo Mais informações pelo telefone Quatro um oito um nove três vinte e cinco Miguel, centro automotivo Mecânica em geral Aqui tem honestidade Olá meu amigo, olá minha amiga Não se esqueça Sábado você tem um encontro marcado Programa Espaço VIP Comigo, Ricardo Caiafa Das dez ao meio dia Entrevista, participação Informações Sorteio de prêmios Momento da oportunidade Não se esqueça Sábado das dez ao meio dia Programa Espaço VIP Com Ricardo Caiafa Vem pra biometria Vem Não pode faltar ninguém A cidadania está na ponta do seu dedo também A digital de cada um Faz a diferença Vem Você escolhe a tempo e volta muito bem Por isso mesmo não pode faltar ninguém Vem pra biometria Acesse o site da Justiça Eleitoral E se informe sobre a biometria no seu estado Não pode faltar ninguém Alô moçada, aqui é o Jair Sanchi E aqui é o Claudinho Marcondes Você gosta de música caipira? De segunda a sexta, das oito às dez Aqui na Nova Difusora Programa Disparada Sertaneja Disparada Sertaneja ZYK sete dois três Rádio Nova Difusora M mil quinhentos e quarenta Música, informação, esporte, utilidade pública Rádio Nova Difusora A serviço da população Aqui tem mais alegria Direção Geral Francisco Rossi Nova Difusora M São Paulo, Brasil Música, informação, é o ouvinte em primeiro lugar Com muita informação Com mais emoção Francisco Rossi e você Mesa Redonda Doze horas e vinte e cinco minutos Nós estamos aqui no ar com a nossa mesa redonda Nós estamos aí no ar também pelo Facebook www.facebook.com.br Rádio Nova Difusora M mil quinhentos e quarenta Tudo junto Você pode curtir o programa pelo Facebook Quero mandar um abraço também O Orlando Zanardo lá de Barueri do Jardim Belval Está ouvindo o programa Mandando um abraço aqui para todos nós Obrigado, Orlando, pela audiência Nós estamos tendo o prazer de receber aqui hoje Pessoas importantíssimas O Adilson Barroso Ele é presidente nacional do Partido Ecológico Nacional O PEM Nós temos também A presença do Alexandre Gentil Presidente Municipal do Partido Ecológico Nacional O PEM da capital E o Marcos Souza Que é secretário-geral do Partido Ecológico Nacional O PEM do estado de São Paulo Nós estamos aí Tem uma eleição se avizinhando E nós, claro, vamos bater um papo rápido Com os três Sobre o PEM Sobre as candidaturas Que estão pintando por aí E continua aqui conosco O Antônio Júlio Baltazar Eu vou começar Conversando aqui Com o presidente nacional do Partido Ecológico Nacional O Adilson Barroso Tudo bom, Adilson? Tudo bom, Ross? Graças a Deus Estamos aí na batalha do dia a dia Não pode parar, né? É verdade Adilson, fala um pouquinho sobre o PEM Parece que vai mudar o nome do partido O PEM é um partido Que está em todo o Brasil hoje Falar se tem candidato Eu sei, né? Mas eu estou perguntando Porque muita gente não sabe Se tem candidato a presidente Fala um pouquinho sobre o partido Adilson, por favor O Partido Ecológico Nacional É um partido novo Um partido que tem pouco tempo A gente formou esse partido Aí no desejo de mudança Desejo de ter uma nova liderança No Brasil Em prol de todos os segmentos Da circunscrição De município, estado e nacional E está funcionando Porque o partido elegeu Três vezes mais político Do que o Rede de Marina Silva Na sua primeira eleição em 2014 Então agradeço a Deus Agradeço os meus seguidores Do Facebook Que têm ajudado muito São milhares de amigas e amigos São milhões, aliás Seis milhões e meio de pessoas Que me seguem ali Defendendo a natureza Defendendo a fauna Defendendo o meio ambiente Etc, né? Está andando muito bem O Partido Ecológico Nacional Realmente vai trocar de nome E vai ser chamado De partido Patriota Patriota 51 Porque a gente Deve receber uma grande liderança Para ser candidato A presidente da república Com intenção E com o poder Até mesmo de ganhar As eleições Para a presidência da república É, o boato É claro, né? Por enquanto ainda É um boato Seria o Bolsonaro O candidato a presidente? Na verdade Isso já é um pouco público Já, né? Já é uma coisa Aliada Uma coisa fechada Eu já fiz uma convenção Nacional do Patriota Hoje já pode chamar De Patriota Porque já trocamos de nome Já foi Feito em ata E tudo Etc E o Bolsonaro É uma pessoa Que se hoje Você que está nos ouvindo Ou nos assistindo Pelas redes sociais Pegar o teu celular Escrever nele Ou clicar o microfone E dizer Qual é o político Mais honesto do mundo Vai aparecer lá Fundações Internacional Dizendo que o primeiro É Jair Bolsonaro Segundo Barack Obama Terceiro Presidente da França E se você fazer A inversão Perguntar qual Que é o mais ladrão Do mundo Eu não vou nem Falar quem é O povo já sabe É, isso é Importante, né? Agora O Barroso E o O PEM É um partido Novo E deve Lançar também Candato a governador Nos estados Nós estamos aqui No estado de São Paulo Tem algum nome Despontâneo Para ser candidato Ao governo do estado? Na verdade Francisco Rossi Grande nome Do estado de São Paulo E grande político O qual o povo Desejou muito Ter como Governador do estado E como Como político Bem sucedido Que sabemos Que aqui na sua cidade Você realmente Até hoje O pessoal fala Muito bem de você Obrigado A gente pretende Lançar um candidato A governador A cada estado Só onde realmente Não tiver jeito A gente não vai lançar A gente quer lançar também A gente que eu falo É eu O Bolsonaro A equipe Um senador A cada estado Aproveitar aí Esse momento aí Porque a maneira De Jair Bolsonaro Governar É votando No candidato A governo dele É votando É votando No candidato A senador dele E votando Nos deputados O qual ele vai pedir Voto para a legenda Do partido dele Que no caso É o Partido Ecológico Nacional Agora trocado de nome Chamado Patriota Que é Patriota 51 Mas Você é um dos meus convidados Para ser candidato A governador De São Paulo Olha seria uma honra E um prazer Muito grande Tanto você e Bolsonaro Não tem para ninguém É governo eleito Mas tem também Obrigado Obrigado pelo carinho Tem também um interessado Que é o deputado federal Major Olímpico Já me procurou E perguntou Se havia possibilidade Eu falei Que há possibilidade Mas não deixei Não deixamos nada certo Mas de qualquer forma A chance do Patriota Ter candidato A governador No estado de São Paulo É gigantesca E também candidato A senador É o O candidato O partido É major Major Olímpico O deputado federal Ele Teve uma projeção Boa no confronto Ali dentro Do Palácio do Planalto Com a Dilma É um cara Que defende a ética Defende a honestidade É ferrei Na luta Aqui em São Paulo A favor Da segurança Defende A sustentabilidade E a justiça Então É um cara Que muito Nos alegra Como candidato Seja senador Caso você aceita Ser nosso governador Seja governador Caso você aceita Ser nosso senador Obrigado Obrigado mesmo Só gostamos De gente boa Obrigado Também aqui Uma pessoa Que eu admiro Uma pessoa Que já disputou Várias eleições Foi muito bem votado Sempre Sabe o caminho Das pedras Mas sempre Sempre teve Aquele velho Problema Falta de recurso Para poder chegar lá E pegar a taça Que é o Alexandre Gentil Ele é presidente Municipal do Partido Ecológico Nacional Da capital Tudo bom Gentil Oi Rossi Tudo bem É um prazer Estar aqui na rádio Com você E com os ouvintes E como é que vai indo O PEM lá em São Paulo Então eu fiz uma transição A convite do presidente Adilson Barroso Do Marquinhos Que aqui também está E nessa transição A gente está fazendo Uma montagem de chapa Ajudando o partido A montar chapa na capital Montar chapa no estado Somando os grupos Na verdade Eu vim para o partido Agora em junho Junho, julho Então eu estou muito satisfeito Muito feliz com o convite O reconhecimento do grupo Do PEM Que agora é patriota E super animado Você já me conhece Sabe que eu gosto de trabalhar Gosto de montar grupo Montar chapa Estou super animado E correndo muito Para montar essa chapa Satisfeitíssimos Com a vinda do Bolsonaro E tenho certeza Que a gente vai eleger Uma bancada muito grande Agora nessa eleição de 2018 E estou aqui torcendo também Para que você Faça parte também Desse grupo Obrigado, gentil Só uma curiosidade O Bolsonaro Já se filiou ao PEM? Você como político experiente É bem mais fácil Da gente falar sobre esse assunto E entender O Bolsonaro tem um mandato E o Bolsonaro tem ainda Um certo medo De filiar hoje E ser caçado dentro de pouco tempo É, mas vai ter uma janela Há uma janela E uma outra solução O partido dele acabou de dar Uma carta liberando ele Então ele entrou Na justiça eleitoral Pedindo que reconheça essa carta Como justa causa Como justa causa E dando essa carta Ele entrou pedindo Há uma possibilidade De dentro de uns 20 dias Ele estar filiado No Partido Ecológico Nacional Que agora é patriota Certo Presente também aqui A mesa O Marco Souza Ele é secretário-geral Do Partido Ecológico Nacional No Estado de São Paulo Marco, você tem um vínculo Tudo bem? Tem um vínculo aqui Com a nossa cidade Não é, Marco? Bom dia a todos os ouvintes Bom dia a todos aqui da mesa Alexandre Gentil Nosso presidente da capital Nosso presidente nacional Dias Barroso Baltazar O ícone aqui de Osasco E toda a região aqui Francisco Rossi Que não precisa nem falar Nem palavras O carinho que a cidade tem Sempre teve E continua tendo Chegou aqui também O nosso presidente aqui de Osasco Márcio Bittencourt E dizer Eu sou filho de Osasco Nascido em Osasco Fui criado em Osasco Comecei minha carreira política aqui E por aqui Tive muitos professores Um deles foi o senhor mesmo Indiretamente Então A gente tem Bons professores aqui na cidade Que a gente pode seguir Mundo afora Dizendo A importância Principalmente agora Principalmente que a gente está Atravessando no país A importância da família Eu digo o seguinte Que a gente tem que ter respeito Pela família E isso infelizmente Tem se perdido ao longo Dos tempos E o Patriota está vindo Para trazer essa mensagem Para trazer a mensagem Da importância da família Da importância da participação Política das pessoas E com a vinda do Bolsonaro Tem acontecido algo assim Impressionante Que eu tenho acompanhado por aí A presença do jovem O jovem tem se interessado Em falar de política Em fazer política Haja vista em todos os lugares Onde que ele passa No aeroporto Por exemplo São José dos Campos Que a gente viu lá São José do Rio Preto Foi um negócio impressionante Em Ribeirão Preto Agora no lançamento Do livro dele No Rio de Janeiro Algo impressionante A grande maioria De jovens Então assim É gostoso de ver Que o jovem Está voltando ativo É o Bolsonaro Ele está arrastando Multidões Coisa raríssima Num desfile aí De 7 de setembro Não sei onde Ele foi Ele compareceu Foi o único Em Brasília Em Brasília Foi o único Aplaudido lá Barretos também Barretos também Isso O presidente estava lá Mais de 100 mil pessoas Eu estava presente Antes dele falou Um senador de Goiás E foi vaia Para toda hora Falei Presidente Ah meu Deus do céu É perigoso isso Vai ser complicado Aí Mas olha Não deu outra Quando ele pegou o microfone Só viu o pessoal Arrancar o chapéu 100 mil pessoas 70 horas de bancada Mais umas 30 mil No meio da arena lá E ovacionou Bolsonaro Então Eu acho Que nós estamos No caminho correto E com o melhor candidato A presidente da república Melhor Pré-candidato A presidência da república Que possa ter No Brasil hoje Para mim É Bolsonaro E justamente Está no nosso partido Que é o partido patriota É É achismo É achismo Eu não vi Eu não vi Nenhuma pesquisa Mas eu tenho Impressão Que ele deve Estar disputando Em primeiro lugar Com o próprio Lula Que tem aí Sempre uma faixa De 30% De admiradores Não sei agora Depois do Palocci Como é que vai ficar Mas tem uma rejeição Altíssima De mais de 50% Eu tenho essa sensação De que o Bolsonaro Deve estar disputando Pau a pau Primeiro lugar Com o Lula Realmente tem pesquisa Inclusive tem pesquisa Lula tem vários Entraves aí Que pode ser Que não venha Ser candidato Processos Muitos Tem problema De saúde Etc Então quando Tira Lula Existe uma pesquisa O qual o Bolsonaro Está Ganha No primeiro turno E de quem Essa pesquisa É só o pessoal Que está nos ouvindo Digitar No seu celular No Google Ou no computador Essa pesquisa Do Datafolha Bolsonaro ganhando Em primeiro turno E na verdade Existe pesquisa Bolsonaro na frente No primeiro lugar Até mesmo de Lula Nos estados Nem se fala Paraná Rio Grande do Sul Amazonas Pará Brasília Distrito Federal Vários estados Do Brasil O Bolsonaro Está disparado Na frente E o Bolsonaro Começou agora Acreditou Está vindo Para o partido Ecológico Porque você sabe Tem 28 partidos Que tem lideranças Na Câmara Dos Deputados 26 estão No Lava Jato O PEM não está Ele veio para o PEM Para o Patriota Porque é um partido Novo e limpo É pequeno Mas é limpo O PEM Tem deputados federais? Tem Tem uma bancadinha Pequena Mas tem E ele não escolheu O partido Ecológico Nem por dinheiro E nem pelo tamanho Da quantidade Da sua bancada Escolheu Pelas duas eleições Que participamos Elegemos 17 deputados De 2014 Que foi a primeira Nossa eleição Para deputado E a eleição De 2016 Que foi a primeira Também para prefeito O qual elegemos Três vezes mais político Que o Rede de Marina Silva Dez vezes De oito a dez vezes Mais do que o O pessoal Que tem Dezenas de anos Aí Entendeu? Então ele escolheu O PEM Por causa Dessa moralidade Do PEM E aquilo que ele está Querendo fazer Algo novo Presidente Adilson Eu queria que Toma liberdade De solicitar Ao querido amigo Que aceitou O nosso convite Para vir aqui hoje Para levar o convite Nosso da nova Difusora O Bolsonaro Para vir aqui Aí a gente A gente vai abrir É líder Líder de audiência Aqui em Osasco E na região Também O Bolsonaro E natural Marquinhos Marquinhos Souza De Osasco Gentil Capital De São Paulo Me passou Uma pesquisa Aqui Que é do Poder 360 Data Poder 360 O qual está Jair Bolsonaro 55% Lula 32% Alckmin 4% Ciro 4% Marina Silva 3% Então isso é Para todo lado Inclusive Eu tenho aqui Na minha rede social Depois Acho que eu vou até Ver se eu publico Isso no meu Facebook Para as pessoas Acompanharem Se eu não publicar lá Vou publicar no Facebook do Patriota 51 Que é PEN 51 Ou Patriota 51 Eu vou Uma pesquisa Que roda pela internet Que já está com 115 mil Pessoas Votantes Não é igual O Ibope Datafolha Que pesquisa 2 mil pessoas E bate lá A diferencinha De 3% 115 mil pessoas O qual 56% Votou também Está batendo Com essa pesquisa 56% Para Bolsonaro Eu tenho Que confessar Que eu não conheço Esse instituto Data Poder É um instituto Ligado a Datafolha Só que ele foi Ele foi criado agora Porque ele é um instituto Muito ligado A questão das redes sociais Ah tá Bom Quero mandar um abraço Para a Benedita Gomes Nossa querida amiga Do Bela Vista Tá mandando um abraço Aqui para todos nós Diz também Que manda Para eu levar Um abraço Para minha mãe Mercedes E para Ana Paula Obrigado Benedita Bom O Batazar Você quer fazer Alguma pergunta Uma só A esse jovem E simpático Presidente Do PEM Patriota É aí que eu gostaria De me Me apegar Eu Quando fiz publicidade Lá se faz Eu tinha até cabelo Viu Ainda tem bastante É um pouquinho só Então eu me lembro Que até o exemplo Que o professor Me deu na época Por que que o dono Das casas pernambucanas Poderia pensar E mudar o nome Das casas pernambucanas Se há mais de 80 anos A casa pernambucana É uma marca Fincada Principalmente Em dormentes Na área Da comunicação De muita Confiabilidade Muita credibilidade Como Casas Bahia Só para citar Algum exemplo Eu particularmente Acho a palavra Ecológico Uma palavra Mágica Sabe Uma palavra Que em qualquer Parte do mundo Ela soa Com vigor Com força Mas também Acho a palavra Patriota Muito Muito vigorosa A ponto De todo De eu encontro De todo brasileiro Ter o prazer De ser patriota Uma indagação Apenas Baseado em que Que o partido Tá mudando De PEM Para patriota Ainda que eu ache Que os dois nomes Sejam muito Comunicativos E muito simpáticos Na verdade Esse foi Um trabalho Feito em pesquisa E eu gosto muito Da palavra PEM Do logo Do PEM O intrusivo Trevinho De quatro folhas Porque uns falam Que dá sorte Outros falam isso Mas eu sou ambientalista De diploma superior Eu gosto da natureza Gosto de sustentabilidade Produzir sustentavelmente Se é sustentável Pode Se não é sustentável Não pode Eu sou diferente Um pouco dos outros Ambientalistas Que muitos defendem Que tem que plantar árvore E comer folha Mas não Eu trabalho Em sustentabilidade Mas na pesquisa A gente fez uma pesquisa O qual deu Cinquenta e poucos Setenta e poucos mil votantes Colocamos alguns nomes Entre eles O PEM E o Patriota O PEM Teve dois mil votos E o Patriota Teve Porque todo brasileiro Você falou Todos são Patriotas Brasileiro É brasileiro Patriota Só não tem Alguns políticos Que pegam dinheiro Daqui no nosso país E vai investir em Cuba Outros Vai investir Na Venezuela Oito bilhões Para fazer metrô Faz Petrobras Refinaria E deixa tomar de nós E esculacha a gente Isso não são Patriota Mas aqueles que são Patriotas Gostou do nome Gostando do nome A gente acabou Atendendo um pedido Do Jair Bolsonaro Também gostava Gosta do nome Patriota Fizemos a convenção Já colocamos esse nome Colocamos as cinco pessoas Do Bolsonaro Na executiva nacional Como primeiro vice-presidente nacional Secretário-geral Secretário de comunicação Secretário internacional De relações exterior Então Essas coisas Então por isso Escolhemos o nome Patriota Por causa da votação Do povo Mas eu gosto Bastante do ecológico Só que o ecológico É visto Como aqueles que plantam Que não quer Agricultura sustentável Que não quer Nada Que quer plantar Só árvore Então muita gente Tem medo Da palavra ecológica Por incrível que pareça Entendeu? Olha Eu concordo com você É verdade Eu também Presente um outro Companheiro de vocês Que é o João Coragem O nome Completo Talvez ninguém Conhecesse Mas João Coragem Que trabalha Com o Marcos Já foi candidato A vereador em Osasco Foi muito bem votado Esse homem tem coragem Esse homem tem coragem Representando a Vila Men E eu quero cumprimentar Meu presidente municipal Aqui O Elias Tá aí junto com Com o irmão Os Bentecura Família Bentecura É o Marcos É o Marcos Que tá como presidente Agora aqui Na cidade Parabéns aí Pela condução Do partido aqui Tudo harmonicamente Parcerias É isso Por isso que a gente cresce Nós somos unidos Vamos ficar na expectativa Do Bolsonaro Participar aqui De uma entrevista especial Não seria Ele ficaria livre Pra falar sobre o tema Que ele quisesse E não seria A mesa redonda Como nós costumamos Fazer aqui Abordando alguns temas Nós vamos agora Ao primeiro tema De hoje Extraído do jornal Folha de São Paulo Desta terça-feira Doze de setembro De dois mil e dezessete Sem estrutura Polícia tem aval Para dizer que droga Não é droga Essa notícia É estranhíssima Vamos lá Sem estrutura Para fazer frente A evolução Das drogas sintéticas Vendidas no país A Polícia Científica De São Paulo Decidiu oficializar A atual ineficiência E publicar Uma norma Que isenta Os períodos De conseguir Confirmar A existência De substâncias Ilícitas Nos exames Laboratoriais Por exemplo Se o policial Analisar Um comprimido De êxtase Mas não tiver Em mãos Material específico Para o teste De confirmação Deverá tratar A substância Como se não fosse Droga Agora com respaldo Da instituição Nesse laudo Deverá constar Que não foi detectada A presença De vigilância De vigilância sanitária Isso só é possível Porém Quando a perícia Consegue precisar Que a substância Analisada É idêntica De uma amostra Catalogada Anteriormente Pela Anvisa Como substância Como substância Ilícita No país Muito mais Do que uma questão De semântica Tal norma Torna público Um grave problema No sistema Nacional De repressão Ao tráfico De drogas Que é A impossibilidade De punir Parte do comércio De entorpecentes Por não conseguir Provar Que aquilo Que está sendo Vendido É de fato Uma substância Ilícita O efeito Disso É que se o lado Pericial Não consegue Atestar Que o material Apreendido É uma das substâncias Proibidas A justiça Não pode Condenar Um suspeito Por falta De materialidade Do crime O problema Ocorre No momento Em que há Um aumento De drogas sintéticas No mercado Nacional Só entre 2013 E 2016 A Polícia Federal Identificou 56 tipos De drogas Novas Todas vendidas Como variações Do LSD E Extase A estimativa Da Polícia Paulista É que as drogas Sintéticas Representam 2% Do cerca De 260 mil Exames Realizados Anualmente Nas apreensões E suspeitas De tráfico De droga Assim Mais de 5 mil Exames Anuais Correm O risco De não Terem Um material Específico Para teste Antes de ouvir A opinião Dos nossos convidados Eu queria dizer Que o programa Está bombando Bombando No Face São centenas São centenas De manifestações Eu agradeço De coração A audiência Pelo Face Mas Fica impossível A gente Todo mundo Mandando Um número expressivo De pessoas Mandando recados Fica impossível A gente Passar os recados Mas de coração Depois O pessoal Aqui da mesa Se quiser Depois selecionar Alguma pergunta Alguma coisa Mas É muito bacana Essa manifestação Das pessoas Que estão Nos vendo E ouvindo Eu quero mandar Um abraço Também Para o Moreno Do Rochidale Que está mandando Um abraço Aqui para todos Nós E E diz O Moreno Eu não vou nem Falar o que você Está sugerindo Aqui Mas obrigado Não vou ler Não O Moreno É um ouvinte Cadeira cativa Ouvinte Cadeira cativa Lá Da nova Difusora No Rochidale São doze horas Cinquenta e dois minutos Matazar O que você acha Dessa notícia Me dá vontade De rir Né Rossi Diante de toda A tecnologia Que é Disponível Para os laboratórios Das polícias Científicas De todo o mundo De repente Nós nos deparamos Com uma notícia Que nos deixa Estarrecidos Sem estrutura Polícia Tem aval Para dizer Que droga Não é droga Francisco Rossi De repente Não é o Francisco Rossi O Baltazar De repente Não é o Baltazar O simpático Que tagarela Presidente Do Partido Nacional Ecológico O PEI O Adilson O Baúdo O Baúdo Não vai ser Adilson Imagina ele chegando Lá na terrinha Na terrinha Não Baltazar Você vai falar É É Não se empolgue É grande Mas também Olha Não é bem Assim não A barrinha A barrinha Com seus trinta mil habitantes Tem um presidente Que será Logo logo Uma personalidade Com P maiúsculo Grifado Entre asmas No Brasil Fique ligado Então Olha Você pega O Adilson Você pega Ametista Que é uma das pedras Semi preciosas Mais bonita Que o Brasil Produz Ela é lilás Ela é linda Aí você pega Uma pedra de ametista Põe num forno A setecentos e setenta graus Sabe o que acontece Com a pedra ametista Ela perde literalmente A cor E fica Parecendo diamante Só que não é diamante Por quê? Porque na escala de mós O diamante é dez E ali a ametista É apenas cinco Então Mas isso é Com relação A durabilidade A dureza De uma pedra preciosa Agora À medida que as drogas Vão se multiplicando Quase que Numa progressão Aritmética E muito mais Que aritmética Geométrica Aí Como é que faz A polícia Para detectar Todas essas Tranqueiras Que vão aparecendo E cada vez mais Mais Agora Isso daqui Passa Exatamente Um Forte Argumento Para os advogados Justiça Não pode Condenar O suspeito Por falta De materialidade E autenticidade Do crime O problema Ocorre No momento Em que o aumento De drogas sintéticas No mercado Nacional Multiplica Quer dizer Olha que Barreira Que todos nós Estamos enfrentando Sem estrutura Repito Polícia Terraval Para dizer Que a droga Não é droga Não é droga Mas o Francisco Rossi É o Francisco Rossi Tá bom Rossi Bom Não querendo Defender A polícia Científica Mas todo dia Tem droga nova No mercado E são dezenas De drogas Que ainda Não foram catalogadas Como tal Como droga Pela Anvisa Então Eu acho Que A polícia Científica Não deixa De ter Uma certa Dose Em razão O que você Acha Gentil Olha Rossi A minha opinião Eu acho Que é gasto Muita grana Muito dinheiro No combate Às drogas E principalmente A esse tipo De De drogas Que é Do consumidor Não do grande Traficante Mas aquele Que está Consumindo a droga Eu Sou favorável Na verdade É uma discussão Sobre a liberação Ou não Das drogas Porque Enfim O que se gasta De dinheiro E o que se perde De tempo Prendendo E soltando Porque mesmo Que eles levem Essas pessoas Presas Elas vão ser soltas É isso que hoje Ocorre Na nossa sociedade Você prende Um bandido Que está roubando Que está assaltando Ele vai para a delegacia E Sai pela porta Ele sai mais rápido Da delegacia Do que o policial Que está preenchendo O boletim de ocorrência E isso ocorre Com quem também Utiliza O usuário de droga O dependente químico Eu acho que É uma discussão Que deve ser feita Na verdade Com relação A liberação Das drogas E o tratamento Investimento em tratamento Em educação Para que a gente evite Essa geração nova Essa juventude Essas crianças Usarem Drogas Eu acho que a discussão É muito maior Que isso aqui Na verdade Marco Qual a sua opinião Bom Enquanto a liberação Das drogas Eu discordo Eu sou totalmente Contra a liberação Eu acho que É uma discussão Sim É uma discussão Claro Mas assim Eu digo assim Claro que a gente A gente vê aqui A criação de novas drogas E tem muitas drogas Tem Essa semana mesmo Eu estava comentando Sobre droga Que é extraída De plantas Drogas naturais Que a gente Muitas vezes Não dá a mínima Mas é uma droga Por exemplo Esse dia eu fiquei sabendo De um tal Do chá do cocumelo Isso aí você consegue Pegar num jardim A flor do lírio A semente do lírio Enfim Tem drogas E drogas E drogas Bebida alcoólica É droga Bebida alcoólica É um tipo de droga Então eu acho assim O que tem que O que tem que se Discutir Principalmente hoje No nosso país É a questão Da punidade Hoje nós temos Muita liberdade E pouca punidade Né Eu Esses dias eu também Estava vendo Um policial Em Minas Gerais Ele prendeu Um Um ladrão Que estava de saidinha Com a torneiozeleira E ele estava fazendo Tráfico de drogas E ele foi preso E ele ligou para o presídio Para levar o preso de volta E o presídio Falou que não podia receber ele Porque ele estava na saidinha Então quer dizer Aí o policial Até foi enfático Ele falou Então foi o seguinte Eu vou trabalhar de Uber Para ele Eu vou levar ele embora Para a casa dele E eu vou comer uma pizza Lá com ele Lá bater um papo Porque eu vou ficar amigo dele Porque se ele não precisa Voltar para a cadeia Então quer dizer A falta de punição Causa Esse tipo de liberdade Do comércio Então acho que tem Muita coisa Que tem que ser revista Aí sim Nós temos Excesso de leis Porque às vezes Você tem tanta lei Que uma atrapalha a outra Então acho que tem que fazer Uma grande reciclagem Nisso tudo No congresso E um congresso Que tenha legitimidade Que não é esse que está aí Que está todo corrompido Por isso que eu acho Que nós vamos ter Grandes discussões Para as eleições de 2018 Inclusive essa De grande importância Presidente Adilson Barroso A sua opinião Por gentileza Francisco Rossi Eu que posso dizer O seguinte Eu penso igualzinho O Bolsonaro Não tenho diferença Dos meus pensamentos Em projetos de segurança De educação Saúde Economia Então O que eu posso dizer Para quem mexe com droga Ou pratica crime É que Tem que ser Bolsonaro neles E pronto Porque Bolsonaro É a favor de leis Duras Pesadas Se não pode Não pode Então Tira fora E o que você falou Sobre as leis frouxas Então Realmente O crime O crime no Brasil O que se vê Por aí É que o crime No Brasil Compensa Compensa ser Político ladrão É por isso Que tem um monte Compensa ser Assaltante de banco Compensa Então para aqueles Que tem um pequeno Disturbo na mente Ele fala Compensa Entre isso e aquilo Eu vou Praticar o crime Eu vou fabricar droga Eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo Se eu pegar 15 anos Um sexto de 15 Dá 2, 3 anos Ixi Maria Eu vou trabalhar por aí Cortar a cana É muito mais difícil É melhor eu pegar 3 anos de cadeia E arrumar 100 mil 200 mil E sem contar Que o crime do Brasil Realmente Juridicamente É feito Para Ser compensado Hoje Um cidadão Um pai de família De qualquer parte Do nosso país Se ele ganhar Se ele tiver desempregado E tiver 3, 4 filhos Ele tem aí o direito De uma bolsa Uma bolsa família Uma bolsa ajuda Uma bolsinha Mas se ele pegar um revólver E entrar num banco E dizer para o gerente Gerente Levanta sua mão para cima E passar bala Nesse gerente E ele morrer E jogar a mão para cima Para não ser assassinado Pela polícia Porque a polícia Não pode atirar Com alguém na mão para cima Ele passa Ele vai preso De uma bolsa De 300 reais Ou 200 reais por mês Ele começa a receber Mil e uns quebrados Para cada filho Que ele tem Se ele tem 3 Até 3 Ele vai receber 3 mil reais por mês Então dizer O crime No 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 popular A verdade Que o criminoso Diz que o crime Compensa Está compensando Então por isso Bolsonaro Neles E automaticamente Você vai ver Se o crime Vai compensar Bom 13 horas e um minuto Nós vamos A um breve giro comercial Nós vamos antecipar Hoje o encerramento Da mesa redonda Porque o Adilson Tem compromisso em São Paulo E eu quero te agradecer De ficar aqui Na totalidade do horário Começamos um pouquinho antes Já já nós vamos Completar uma hora E aí Você fica Liberado Para os seus compromissos Em São Paulo Obrigado Então um breve intervalo Já já nós voltamos Com a sua participação É o ouvinte que meia o lugar Com muita informação Com mais emoção Francisco De escrituras De escrituras Vitória para o Brasil Sociedade bíblica Semeando a palavra Eterna Sociedade bíblica no Brasil Semeando a palavra Que transforma vidas No Brasil Muitas mulheres grávidas Só vão ao médico Na hora do parto Por isso Milhares de crianças E muitas mães Morrem todo ano O pré-natal É um direito Proteja a sua vida E do seu bebê Se alguém na família Ou na sua empresa Está grávida Ajude O pré-natal É vida E responsabilidade De todos Não empurre Essa responsabilidade Com a barriga Pensou criança Pensou fundação na brinque Você não pode perder Na Rádio Nova Difusora Programa O Wellington de Andrade De segunda a sexta-feira Das quinze às dezesseis horas Músicas Prêmios E a sua participação O Wellington de Andrade Sucesso da tarde Eu acredito Eu acredito Eu acredito Ah, eu acredito Eu acredito Elas acreditam Numa vida normal Na superação Elas acreditam E a cada conquista Acreditam mais Nós acreditamos Por isso Existe a ACD Associação de Assistência Criança Deficiente Ligue 0800 771 7878 E contribua A ACD Quem acredita Doa Butantan 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 vai produzir soro Com 1500 escorpiões amarelos Para combater a picada Do próprio aracnídeo Os bichos da espécie Titio serrulatus Responsável pela maioria De acidentes graves Com animais Peçonhentos No estado de São Paulo Foram recolhidos Em Americana Apenas na cidade O escorpião amarelo Foi responsável Por 365 Dos mais de 1.100 acidentes Registrados No ano passado O escorpião amarelo É encontrado Em grande quantidade Já que a espécie Se reproduz Por partogênese Ou seja Sem a necessidade De acasalamento Para gerar os filhotes É comum Encontrá-los Nas galerias De esgoto Onde se alimentam De baratas Depois de pronto O soro antiescorpiônico É fornecido Ao Sistema Único de Saúde E distribuído Aos hospitais Estaduais Tadeu Inácio Agência Rádio 2 De Notícias ZYK 723 Rádio Nova Difusora M1540 Música Informação Esporte Utilidade Pública Rádio Nova Difusora A serviço da população Aqui tem mais alegria Direção Geral Francisco Rossi Nova Difusora M São Paulo Brasil Com a sua participação É o ouvinte em primeiro lugar Com muita informação Com mais emoção Com mais emoção Francisco Rossi e você Mesa Redonda Treze horas e seis minutos Estamos aqui de volta Com a nossa mesa redonda Participação do Presidente Nacional Do PEM Que vai mudar de nome Patriota Do Alexandre Gentil Também Presidente Municipal Lá em São Paulo Da capital Do PEM E o Marco Souza Que é o Secretário-Geral Do Partido Do Partido Aqui no Estado de São Paulo E a presença aqui Do nosso querido Antônio Júlio Baltazar Bom Tem uma matéria aqui Dessa terça-feira Do jornal Estado de São Paulo Polícia Federal Diz que Temer Recebeu 31,5 milhões De vantagem Por participar De organização criminosa O relatório Conclusivo Da Polícia Federal Sobre o chamado Quadrilhão Do PMDB Da Câmara Indicou Que o presidente Temer Recebeu 31,5 milhões De vantagens Por participar De organização criminosa Formada por políticos Que atuou Na Petrobras E na administração Federal As conclusões Da polícia As quais o Estado O jornal Teve acesso Foram encaminhadas Hoje ao Supremo Tribunal Federal STF O relatório Da investigação Que teve início Em 2015 Era guardado Pelo procurador Geral da República Rodrigo Janot Para finalizar A segunda denúncia Contra o presidente Michel Temer Para concluir Que há indícios Da formação De uma organização Criminosa A Polícia Federal Considerou No relatório Que os PMDBistas Investigados Possuem poder Sobre os demais Membros do grupo E capacidade De repartir O dinheiro obtido Através de práticas Ilícitas Como corrupção Ativa e passiva Lavagem de dinheiro Fraude Licitação E evasão De divisas Foram indicados Pela Polícia Federal Como nomes Que participaram Da organização Criminosa Pela ramificação Do PMDB Na Câmara Dois pontos O presidente Michel Temer Os presidentes Da Câmara Eduardo Cunha E Henrique Eduardo Alves O ex-ministro Geddel Vieira Lima E os ministros Moreira Franco E Eliseu Padilha De acordo Com a Polícia Federal Temer Possuía poder De decisão Do PMDB Da Câmara Para indicar Pessoas Para cargos Estratégicos E também Para fazer Articulação Com empresários Beneficiados Nos esquemas E receber valores E doações Eleitorais Bota O seu comentário Olha Meus amigos Da Rádio Difusora Mais uma vez Um grande abraço Obrigado aí Pela grande audiência Que esse horário E esse programa De muitos anos Proporciona A todos nós Osasquece E de toda A nossa região Olha Polícia Federal Diz que Temer recebeu 31.5 milhões De vantagem Vamos deixar bem claro Que essa vantagem Está entre aspas Para participar De organização criminosa A minha indagação Seria o seguinte Vantagem O que seria? Propina Uma ajuda Extra Uma participação De algum Conglomerado Político Não sei Mas que um Presidente Presidente Não pode Sequer Ter uma mecha Uma pequena Mancha Uma manchinha Uma mancha Microscópica Vamos dizer assim A ponto De ser relacionado E é a primeira Vez Não Agora já é a segunda Porque a primeira Já se safou Quando ele foi salvo Pelo gogo No Congresso Nacional Segundo Eu acho que chegou A hora do Brasil Começar a pensar Seriamente A nível de presidência Da república É um dos temas Com os quais Nós estamos conversando Aqui Com essa rapaziada Aqui Que eu acho bonito Todos Jovens E pensando Seriamente Em trilhar Os caminhos Mais relevantes E mais importantes A ponto E começar a pensar Seriamente E não dá Mais Sabe E outra coisa Que você viu O nome Da quadrilha A quadrilha É toda Tá Hoje Um é ministro Disso Ministro daquilo Olha só É Eduardo Cunha Henrique Eduardo Alves Esse Então tem que fazer Uma estátua Guedel Vieira Lima Ministro Franco Padilha Enfim Olha gente Eu acho que Ufa Tá chegando a hora Aquele copo Com a última gota Transbordar E aí Quem sabe Pensar No que esses rapazes Estão pensando Num Brasil muito sério Lá na frente Se Deus quiser Alexandre Gentil Olha Rossi O que eu penso É que a gente chegou Quando a gente pensa Que vai chegar No fundo do poço Parece que Tem mais lugar Pra descer ainda Então eu fiquei Muito surpreso Com tudo isso Que vem ocorrendo Infelizmente A gente que Que saiu Candidato Algumas vezes Quem é candidato Sério Que pensa em Trabalhar sério Com ética A gente até Desanima um pouco Com isso Porque a gente percebe Que é uma Luta desigual Você concorrer Com uma pessoa Que tem cinquenta e poucos Milhões de reais Num apartamento Enquanto você Pra conseguir Cem mil reais Pra uma campanha Cinte e cinquenta mil É uma dificuldade tremenda E o camarada Tinha cinquenta e três Se eu não me engano Cinquenta e um milhões Cinquenta e um milhões No apartamento Quer dizer Dá uma desanimada Mas a gente Continua firme Esperando aí Que Que a justiça Prevaleça Acho que A gente tem que Também olhar A causa disso Porque realmente Todo esse desvio Tudo isso que ocorre Justamente é pra Recurso Pra campanha política Então eu Sou uma pessoa Defensora Defendo muito Essa questão De você Baratear as campanhas Limitar aí A questão regional O voto distrital Você diminui um pouco Você vai conseguir Baratear as campanhas O grande problema De todos esses políticos É a reeleição Eles pensam sempre Na reeleição E portanto Eles desviam dinheiro Claro Uns pra benefício próprio Outros pra fazer campanha E uma campanha É muito caro Principalmente pra se reeleger Algumas dessas pessoas Então eu acho que tem que ser Realmente revisto Lá em Brasília Os deputados Senadores Uma reforma política Que a gente pudesse Realmente renovar Os nomes Os quadros E a verdade Não é o interesse deles Renovar os quadros Mas Eu vejo que Somente com uma Reforma política Que coloque As pessoas Que não estão eleitas Em condições também De serem eleitas É que a gente vai começar A dar uma melhorada Nessa questão de corrupção Nas políticas Enfim A gente tem que renovar Tem que colocar quadros novos Tanto em Brasília No Senado Na Câmara Aqui nas assembleias Nas câmaras Enfim Eu acho que Tudo vai passar aí Por uma Reforma política Estudar também A questão do financiamento De campanha Como que vai ser isso Porque Campanha também Tem que ter recurso Tem que ter algum tipo De financiamento Porque Empresas não querem financiar Não querem doar Não pode agora Pessoas físicas Que podem Na campanha Também não querem doar É difícil Porque as pessoas Olham e não encontram Um nome hoje De fato Você olha na política E não encontra um nome Você fala Poxa Por exemplo Eu me surpreendi Com Aécio Neves Por exemplo Ligando para um advogado E pedindo dois milhões De reais Para poder pagar Um advogado Então A gente Eu não tinha essa impressão O próprio PSDB Ficou totalmente Perdido Quando O senador deles O pré-candidato Na época Então A presidência da república Foi pego num grampo Pedindo Dois milhões Para pagar Um advogado Então Entre outras coisas Então a gente desanima Fala Poxa vida Será que alguém se salva A gente pergunta Alguém se salva E essa é a nossa esperança Com esse grupo novo Que o Patriota Está formando O presidente Adilson Barroso Essa turma toda O Bolsonaro Enfim A gente espera Claro Tem outros partidos Tem pessoas sérias Diversos partidos Que a gente tem 35, 36 hoje Que podem concorrer A gente sabe Que tem muita gente séria E a gente quer contribuir Com isso Com essa renovação Trazer quadros novos Pessoas com boas intenções Para que a gente possa Melhorar o nosso país Marco Souza A sua opinião Por favor É Eu Eu diria que o Tiririca É um grande mentiroso Né Porque ele falou Na primeira eleição dele Que pior que tal Não ficava E o negócio Vem piorando Cada vez mais E como piorou De lá pra cá Piorou muito E muito E muito E muito E a gente não sabe Ainda o que vai vir Pela frente Mas assim Eu Esses dias Eu estava Na assembleia Conversando Com alguns Com os Colegas E eu estava Dizendo exatamente O comparativo Da nossa cultura Política E a cultura Política Americana Nos Estados É muito Ruim Né A cultura Que toma Lá Da cara Exatamente Por isso que as Campanhas Brasileiras Elas são tão caras Porque a campanha Da troca A gente não pode Mais admitir Isso É a campanha Do esquema É a campanha Que se você Der terreno Para as pessoas Construirem suas Casas Elas vão votar Em você É a campanha Que se você Der uma lata De tinta Para ela pintar A casa Ela vota Em você Quer dizer Quem sabe Ela vota Porque se No dia da eleição O cara oferecer Uma coxinha Para ela É capaz De ela votar Também E o voto De ela um só Então quer dizer Nós estamos vivendo Um momento Muito difícil No país Que tem que ter A conscientização Disso Para que as Campanhas Se tornem mais baratas Mas para se tornar Mais barata Tem que ter Uma consciência Do povo Então assim Eu vejo muitos Candidatos Eles vão Principalmente Nas comunidades Pedir voto Lá Porque falam Não Lá tem muita gente Então lá Fica melhor De pedir o voto Mas exatamente Lá começam As trocas É claro Que eu não estou Falando só De comunidade Porque infelizmente Agora se tornou Uma coisa Geral Então se tirou Por exemplo Os showmícios E eu me lembro Quando eu era criança Eu fui nos seus Comícios Viu Ross Mas eu fui Porque eu queria Te ouvir Eu era criança E gostava De te ouvir Meu pai Sempre foi teu fã O pai Feirante Minha mãe Feirante E iam lá Assistir o comício Para ver as suas propostas Não ia lá ver o artista Porque não tinha O máximo que tinha Era uma música de fundo Lá do Do Valdir Do Valdir Soriano Do Roberto Carlos Que era da época E mais nada Então hoje Se o político Subindo um tijolinho Para falar Se não tiver alguém Lá requebrando Lá ele não vai ver E a gente está vendo Exatamente isso Agora Um fenômeno Chamado Bolsonaro Que quando você fala Que ele vai em tal lugar Só de divulgar Nas redes sociais Todo mundo vai lá Estamos revendo isso Não Isso a gente tem que falar Ele está arrastando Multidões Arrastando multidões Eu acho que A conscientização Política Dos jovens A começar Dos jovens Vai fazer a diferença E a gente vai parar De assistir essas matérias Aqui Se Deus quiser Em breve Muito em breve Viu Baltazar Que é o sonho Que nós temos aqui Como cristão Que faça a diferença No nosso país Porque somos patriotas E amamos a nossa pátria E vamos fazer a diferença Assim Com certeza Presidente Adilson Barroso Que coisa hein Segunda vez já Segunda acusação De corrupção Realmente Como se diz Que se só pega Uns 10% Do que se rouba Olha que Se você multiplicar 31 milhões Com mais 51 milhões Já deu 82 milhões E 500 milhões De 500 mil reais Então Isso Com duas Duas pessoas Do PMDB Se colocar Que eles tem muito poder Que 50% São honestos Porque em todo lugar Tem gente honesta E em todo lugar Tem ladrão também Até Num grupo de 12 Né Teve um Que era o Judas Era ladrão da bolsa Ladrão Era o tesoureiro ladrão Né Então Se colocar Que Que Deve ter mais uns 20 lá Ou 30 No mínimo Um bilhão de reais Roubado Diretamente Do dinheiro Que vai Para as escolas Diretamente Para o dinheiro Que vai Para Saúde Para educação Para segurança E assim Mas se não Se não fosse Isso Ele faria Também É porque Não pode Bolsonaro Gosta De justiça Então Portanto Eu admiro Cada dia Mais ele Quando ele Fala de segurança Tanto de ladrão De Do dia a dia De cacho de banana Ladrão De residência Etc Esses assassinos Que tem por aí Por roubar Celular Etc Como também O político ladrão O Bolsonaro Hoje É um político Que Se você colocar Como eu já falei Aqui Nas redes sociais Perguntar Qual o político Mais honesto Do Brasil Do mundo Aparece Bolsonaro Em primeiro lugar Então Nós precisamos De mudança Nós precisamos Mudar Agora Se virem esses caras Com 85 51 milhões Mais 31 milhões Isso foi o que pegaram Na verdade Deve ter bilhões Dando dinheiro E amanhã O cara fala Olha Eu estou lá trabalhando Ganhando 500 reais Por isso eu vou votar nele Aí fica difícil A competitividade Porque O Bolsonaro O partido Já escolheu um partido Que é pequeno É novo É pequeno Também porque é novo Escolheu um partido Que não tem estrutura Não tem dinheiro Ele próprio Não tem dinheiro E automaticamente Se não depender Se a população Realmente Não entrar por si próprio Fazer o trabalho E pedir Fazer mudanças E querer Trabalhar com as suas redes sociais Não passa a ter chance Com a situação dessa Se for pensar Em nível de dinheiro A nossa sorte Que é o povo mudar O povo mudou O povo hoje Está ovacionando O Bolsonaro E dizendo Para você Eu trabalho de graça E dizendo Como é que eu faço Para te patrocinar Para me te ajudar Eu quero ajudar Eu ganho um salário mínimo Quero ajudar com 100 reais Eu encontrei um cidadão Esse dia Um moleque Molecão dos 22 anos 23 anos Dizendo Eu quero ajudar Bolsonaro Como é que eu faço Ainda falei para ele Compre o livro dele Entra lá no site dele O livro Compre o livro dele E ajude Isso aí vai ajudar A campanha dele Futuramente Quem sabe Porque o dinheiro próprio Ele pode gastar O dinheiro é próprio dele Ele pode gastar Com o que ele quiser Tem uns X aí Que ele pode gastar Então Eu resumo Essa corrupção toda aqui Como eu falei Na primeira vez Bolsonaro neles Porque ele tem projeto Também para a corrupção Política Três horas e 22 minutos Nós estamos encerrando O programa aqui Que o nosso convidado Barroso Tem compromisso São Paulo E eu já passo o microfone Para as despedidas Dos nossos convidados Começando pelo Antônio Júlio Baltazar Eu queria só Reforçar O que o meu amigo Alexandre Gentil Acabou de falar Do volume Dos parâmetros Da grandiosidade Dos valores Que nós Pobres Mortais Patriotas Brasileiros Estamos sentindo E observando Já não é mais Porque a média O Alexandre Gentil É que existem As malas De 500 mil Você percebeu Que é tudo 500 mil Rapaz É uma mala Com 500 mil Outro com 500 mil 500 mil E olha que 500 mil Dá para comprar Um bocado de coisa Mas os caras Não se satisfazem Com 500 mil Então você começa A ver uma matéria É 31 E aí também O Barroso Começou a definir Com muita propriedade Já não tem escrúpulos Não tem mais Parâmetros Não tem limite Não tem limite Rossi Você era garoto Faz tempo E eu também era A gente ia num parque De diversão E tinha uma marreta Que a gente batia E eu não sei como é que A força da gente Da marreta E aquele anelzinho De metal Ia bater No teto Então Nesse caso Nem a marreta Funciona Não tem limite Um abraço Gente Gentil As suas despedidas Obrigado por ter vindo Aceito o nosso convite Obrigado Rossi Obrigado aos ouvintes Que nos acompanharam Bom O que eu quero Dizer para encerrar É que Eu quando Eu tenho 44 anos E eu Sempre olhei Quando criança Eu sempre gostei De acompanhar Os programas políticos Eleitorais Inclusive já disse Que Desde criança Desde novo Jovem Votei em você Aqui para governo Enfim Primeiro turno Segundo turno Mas A gente tinha referências Antigamente a gente olhava Para a televisão Eu fico vendo hoje Esses jovens As crianças Os jovens Que ficam vendo Esses absurdos Na televisão Políticos indo presos Empresários indo presos Mas eu olhava para a TV E vi os políticos Antigamente E falei Poxa eu quero Perguntar o que é isso Meu pai Eles cuidam do dinheiro público Cuidam da saúde Da educação Poxa eu Acho que eu quero Fazer isso Quando eu crescer E eu Realmente fui buscar isso Depois de muito Muito tempo Pelas referências Que eu via Hoje As pessoas Não tem referência mais As pessoas perderam a referência Se você vai perguntar Para alguém Uma casa Uma família Você gostaria Que seu filho fosse político As pessoas não querem Se as pessoas vão te perguntar Você quer que seu filho seja Eu não sei Eu tenho dúvida Porque eu sei Que eu tenho sofrido Nesses anos aí Como candidato Como político Ajudando as campanhas Enfim Então eu acho Que nós precisamos Hoje É voltar a ter referências Referências na política Nomes que Que passem Exemplos Para a juventude Para a sociedade E eu espero Realmente Sinto que O Bolsonaro Possa ser Uma dessas referências Mas nós precisamos De muito mais pessoas Muito mais pessoas De bem Na política Pessoas que sirvam De referência Para as crianças Para os jovens Para as gerações Que estão vindo E eu realmente Encerrando Acho que você É uma dessas referências E acho que tem muito Muito caldo ainda aí Tem muita lenha Para queimar E eu gostaria muito Que você não abandonasse A vida pública Peço aqui Para os ouvintes Também nos apoiarem Todos nós Aqui na mesa Faço votos Que você Não desista Meu amigo Tá bom Deus abençoe Obrigado aí Pelo convite Deus abençoe a todos Obrigado Marco Souza As suas despedidas Bom Agradecer o convite É uma honra Estar aqui Os companheiros Aqui de bancar Aqui O Baltazar Alexandre Gentil Nosso presidente nacional Deus Parroso Francisco Rossi Uma grande referência Não só aqui Na nossa região Mas todo o país Quem não conhece Francisco Rossi Quando eu vou por aí Nas cidades Que eu falo Que eu sou de Osasco O pessoal fala Você é lá da terra Do Rossi E eu me sinto Lisonjeado por isso Porque a gente tem Uma referência Como o Gentil Tá dizendo aqui Então eu tenho visto Aqui os comentários Aqui do pessoal No Facebook Aqui E eu quero passar Um recado Para todos vocês Não se acovardem Não adianta Jogar pedra Sem tentar Fazer a construção A gente tem que Tentar Melhorar Porque assim Eu sou pai Eu tenho um filho De 15 anos E eu trabalho Todos os dias Para ser referência Para ele Então eu quero Continuar trabalhando Para que ele Não sinta Jamais Vergonha de mim Porque a gente Como pai de família O que a gente mais Pensa é ser referência Para o filho Porque a Bíblia Mesmo O filho Tem que ser A flecha Na mão do arqueiro Para que ele vá Mais longe Do que o pai Então meu pai Me jogou para frente E agora eu quero Fazer a mesma coisa Com meu filho Então Ele tem 15 anos E é apaixonado Por política Então Eu já estou Me sentindo Realizado por isso Então Tem pessoas boas Que a gente tem Como referência E eu falo também Da referência Do Adilson Pela história De vida Que esse homem tem Que saiu lá Da roça Lá do roçado Lá com o cortador De cana Para ser uma grande Referência nacional Como tem sido Obrigado Adilson Por me aceitar No partido ecológico E agora patriota E ter essa família Maravilhosa Que a gente vai construir Cada vez mais aí Obrigado a todos os ouvintes Obrigado a todos vocês Que Deus abençoe O nosso país Obrigado Viu Marco Bom Antes de ouvir O nosso presidente Eu queria deixar Um recado Para os ouvintes Que amanhã Estou viajando Eu já disse ontem Vou estar viajando Para o Maranhão Onde faço Quatro palestras Em quatro cidades Diferentes No interior do Maranhão Para a Donep E vai estar No comando Do programa O nosso querido Antônio Júlio Baltazar E desde já Agradeço A Baltazar Que sempre segura As pontas Quando a gente viaja As suas despedidas Adilson Muito obrigado Pela presença Estamos muito honrados Com a sua presença Que enriqueceu Muito a programação Da Nova Difusora Assim como os demais Convidados E quero dizer Que a casa é sua E vou ficar Aguardando aqui A presença Do Bolsonaro Certeza Eu que agradeço Agradeço você Os teus ouvintes Realmente Eu estava vendo aqui Foi milhares e milhares De pessoas Deve passar aí De 30 mil pessoas Assistindo esse vídeo Dentro desse momento Que nós estamos falando aqui Não é poucas pessoas E deve crescer mais Pode chegar a 100 mil Porque ele continua No Facebook Então muito obrigado A seus ouvintes Para mim é uma honra É um prazer Poder estar aqui falando E dizer que A melhor solução É agarrar com as coisas De Deus Trabalhar com honestidade Não pode jogar a peteca Muita gente diz Olha porque eu passei Por um trauma E por isso eu virei Maconheiro, ladrão E fui preso Eu tive meu pai Assassinado com 3 anos Com 10 eu comecei A cortar cana Com 12 anos Eu tinha carteira registrada Eu cortei cana De açúcar Até 20 anos de idade Com 20 eu tive que jogar O facão fora Porque eu vi que não ia Prosperar naquilo E não tinha como Ajudar a minha família Mas saí Abri uma empresinha Que deu certo Pude ajudar a minha família E hoje Estou trabalhando aqui Com um partido Chamado Patriota Que pode ajudar O nosso país Então agradeço a Deus Agradeço você Que está nos ouvindo aí Que certamente Alguém de vocês Tem nos ajudado também Não se monta partido Sozinho nesse país É meio milhão De pessoas Foi isso que Graças a Deus Eu tive Para poder formar O Partido Ecológico Nacional Agora Patriota 51 Quero agradecer O Baltazar Também Que é gente boa Que é daquela região Também lá Que conhece bem A região nossa Lá Orlândia Aquela região toda ali Então pra mim É uma honra E um prazer Ter conhecido você aqui Vou lembrar Lá o Tarciso De você lá Com todo o prazer O Gentil Que também É um guerreiro Um soldado de guerra Um batalhador Muito obrigado aí Pela parceria O nosso amigo Marquinhos Souza Presidente de toda Cidade que tiver DDD11 É ele que é o meu Responsável lá Nós trabalham o partido Como se fosse uma empresa Então cada região Tem um presidente Um responsável Além dos municipais Agradecer ao presidente Municipal aqui O Márcio Bentecourt Que tá aqui Justamente do município De Osasco Fez um bom trabalho Aqui dentro da cidade De Osasco Parabéns O Elias Bentecourt Nosso amigo João Corage Tá ali Que foi candidato a vereador Na próxima com certeza Ele chega lá Mas muito obrigado A todos vocês E a todos os funcionários Aqui da rádio E até a próxima Querendo Deus Bom 13 horas e 32 Minutos Nós vamos a um breve Intervalo Já já Nós voltamos Com a meditação Do dia Com a sua participação É o ouvinte Em meio lugar Com muita informação Com mais emoção Francisco Rossi E você Nova Difusora Rádio Nova Difusora Amém Mil quinhentos e quarenta Se sua empresa está precisando Ser mais lembrada pelo consumidor Anuncie no rádio O rádio informa Diverte E vende a sua marca Rádio Todo mundo ouve Inclusive o seu consumidor Quem anuncia no rádio Vende mais Anuncie no rádio Consulte o departamento comercial Da Rádio Nova Difusora Ligue Três meia Oito um Onze trinta e quatro Três meia Oito um Onze Trinta e quatro Você não pode perder Na Rádio Nova Difusora Programa O Wellington de Andrade De segunda a sexta-feira Das quinze às dezesseis horas Músicas Prêmios E a sua participação O Wellington de Andrade Sucesso da tarde Cegotinha e seus amigos Estão vindo pra chamar Junto é mais divertido Na hora de vacinar Todo mundo unido Fica mais protegido Todo mundo unido na vacinação Dezesseis de setembro é o dia D Leve seus filhos menores de quinze anos A uma unidade de saúde Para vacinar e atualizar a caderneta Ministério da Saúde Governo Federal O seu carro merece o melhor Revisão com preço baixo Aqui tem honestidade Miguel Centro Automotivo Mecânica em geral Sistema leva e traz Promoção Escapamentos A partir de oitenta e nove e noventa e nove Troca de óleo Mais filtro A partir de cento e dezenove e noventa e nove Por apenas Oitenta e nove e noventa e nove Troca de embreagens A partir de cento e oitenta e nove e noventa e nove Troca de pastilhas dianteira Por apenas cinquenta reais Executamos serviços de solda de escapamentos Mecânica e borracharia Suspensão e freios Troca de correia dentada Por apenas cento e dezenove e noventa e nove Eu disse Troca de correia dentada Cento e dezenove e noventa e nove Miguel Centro Automotivo Mecânica em geral Fica na Avenida Deputado Emílio Carlos Número setecentos e doze Centro de Carapicuiva São Paulo Mais informações pelo telefone Quatro um oito um nove três vinte e cinco Miguel Centro Automotivo Mecânica Aqui tem honestidade ZYK sete dois três Rádio Nova Difusora M mil quinhentos e quarenta Música, informação, esporte, utilidade pública Rádio Nova Difusora a serviço da população Aqui tem mais alegria Direção geral Francisco Rossi Nova Difusora M São Paulo, Brasil Com a sua participação É o ouvinte em primeiro lugar Com muita informação Com mais emoção Francisco Rossi e você Meditação do dia Meditação do dia Hoje nós vamos meditar Em quatro versos, quatro versículos do Salmo 34 34 Está falando sobre o amor de Deus Sabe, o amor de Deus Eu pergunto para você Que me ouve Você já teve a oportunidade De experimentar Na plenitude Sabe, na força O amor de Deus É, você sabe né Que Deus é bom Você sabe que Deus é amor Você sabe que Deus ama as pessoas Mas tem pessoas Mas tem pessoas Que passam pela vida Falando do amor de Deus Mas nunca viveram a experiência De experimentar o amor de Deus Na sua própria vida É quase como uma É, uma repetição automática A pessoa fala Não, Deus é muito bom Deus é maravilhoso Deus É, sabe Eu sei que Deus me ama Mas na hora Que a pessoa fica A sós Que ela às vezes está no seu quarto Às vezes está Quem sabe Em uma sala Lá no local de trabalho Às vezes no banheiro Sabe Quantas vezes eu não me trancava No banheiro, sabe Abria o chuveiro E ficava chorando Ali, sabe E eu era uma pessoa Que cansava de falar Do amor de Deus Mas olha Eu tinha uma Uma inveja das pessoas Que sentiam aquele amor Que eu não sentia Eu falava, mas Eu não sentia Não experimentava O amor de Deus Por quê? Porque Eu punha obstáculos Eu punha obstáculos No caminho De Deus Para a minha vida Sabe Eu criava dificuldades Para que Deus Entrasse Com todo o poder Na minha vida E de tal forma Que eu pudesse Experimentar Esse amor E eu vou ler aqui Para você Você que está aí Vivendo um momento De dificuldade Momento de aflição Sabe Você que está aí Cansado de tudo De todos Já sem forças Quem sabe Para continuar a jornada Eu vou estar lendo A palavra de Deus Que é algo tremendo A palavra de Deus Não volta vazia Sabe Eu quero proclamar Com toda Com toda a força Do meu ser Essa palavra Maravilhosa Porque ela é verdadeira Ela é fiel Ela se cumpre Em nossa vida Desde que nós Resolvamos Tomar posse Das maravilhas De Deus Para a nossa Própria vida Olha o que está Escrito aqui No salmo 34 A partir Do versículo 4 Até o 8 Busquei ao Senhor E ele Me respondeu E de todos Os meus temores Me livrou Olhe para ele E sede iluminados E os vossos rostos Jamais serão confundidos Clamou este pobre E o Senhor O ouviu E o livrou De todas as suas angústias O anjo do Senhor Acampa-se Ao redor dos que o temem E os livra Provai E vede Que o Senhor é bom Bem-aventurado O homem E é claro A mulher Que nele Se refugia Tem muitas pessoas Que falam sim Do amor de Deus Mas Estão buscando Outras coisas Sabe Estão se reportando A lendas A fábulas Estão querendo As bênçãos De Deus Mas não estão buscando O Deus da bênção Aqui a palavra de Deus Nos exorta A buscar ao Senhor Porque o salmista Davi Ele buscou Ao Senhor Ele quis ter Uma experiência íntima Com Deus Sabe Ele ficou maravilhado Porque ele é garante Aqui Ele afirma Ele está falando De alguma coisa Que ele experimentou Que eu experimentei Que muitos daqueles Que me ouvem Já experimentaram Porque quando nós Buscamos ao Senhor De todo o coração Ele nos responde Ele não nos deixa De mãos abanando Ele não nos deixa Sem resposta E quando ele responde Todo o medo Que está Em nosso coração Desaparece Porque nós Começamos a experimentar O poder Daquele que é Todo poderoso Daquele que pode Todas as coisas Daquele que nos restaura O espírito A alma E também O corpo É claro Que eu fico Maravilhado Quando eu vejo Uma cura De AIDS Ou de câncer Ou de uma Enfermidade Grave Reversível Eu fico Maravilhado Mas todas As pessoas Que são curadas Fisicamente Um dia Elas vão morrer Isso é fatal Glória a Deus Pela cura física De muitas pessoas Que já experimentaram Em suas vidas O amor de Deus Na área física Mas eu glorifico A Deus Porque Deus me respondeu E me sarou E me livrou De todos os temores Porque ele curou O meu espírito A minha alma E consequentemente Isso repercute No meu corpo Mas eu louvo a Deus Porque ele curou O meu espírito Que era morto E ele ressuscitou Olhar para Deus E seja iluminado Seja iluminada Sabe? E você jamais Vai ser confundido Porque o Deus Quando ele se manifesta Ele se manifesta De maneira inequívoca Clara Você tem certeza Você tem certeza absoluta Que aquilo que Deus Responde Não tem como Ser algo Equivocado Os conselhos de Deus Eles brilham mais Que a luz do sol Em nossa vida Não tem como Não tem como Você estar em dúvida Estar com medo Será que é Ou será que não é Quando Deus responde Quando Deus fala Você tem certeza absoluta Porque o Espírito Santo De Deus Fala ao seu coração Que é Deus Falando Com você Dando atendimento Pessoal Dando atendimento Carinhoso Atendimento VIP Sabe? Aquela coisa assim Especialíssima É pra você Não é um Deus Que faz as coisas Coletivamente Não É um Deus Que está cuidando De você Nas suas particularidades Nas suas peculiaridades Nas coisas assim Que são muito particulares E ele te livra Das suas angústias E ele coloca um anjo Ali Ao seu redor Além daquele Que você já tem Que é o seu anjo Da guarda Mas ele coloca Um anjo assim Especial Anjo do Senhor Pra se acampar Ao seu redor Porque você o teme E temer a Deus É respeitar a Deus Sabe? É ter medo De ofender a Deus De magoar o coração De Deus Não é ter medo De Deus Sabe? É diferente O temor de Deus É algo diferente Do medo de Deus E olha Quando Deus Entra na sua vida Ele te livra De todo o mal E o salmista Está dizendo Ô José Ô Débora Do Covert